Os amigos reclamando que faltava mão de obra especializada. De repente tem lá, mas o camarada tem que esperar 10, 15 dias pra consertar a bike. E foi aí onde eu disse, olha, então eu preciso me tornar mecânico pra ver se eu consigo atender os amigos também lá. Trabalhava eu, meu pai e meu irmão e na venda desse comércio eu fiquei meio ocioso. Aí eu comecei a pedalar por causa de uma arritmia cardíaca e eu emagreci 9 quilos pedalando em 10 meses. E vou dizer, a minha saúde mudou, a minha vida mudou e pra melhor, né? E eu vi a necessidade aí de estar fazendo um curso de mecânico pra poder atender não somente a minha bicicleta, mas os amigos também. Eu sou casado desde os 19 anos, então é eu, a esposa e a sogra moram lá em casa. A garagem da minha casa tava virando uma oficina. Tinha dia que tinha lá 8, 10 bicicletas. Aí a gente tinha que guardar tudo, depois no outro dia tirar tudo de dentro de casa. Aí ela falou, a melhor coisa é você abrir a oficina, porque aqui em casa o negócio tá difícil até pra andar. No começo era mais pra servir os amigos mesmo. Era sem intenção de abrir um comércio nesse ramo de bike e tal. Mas aí resolvi unir o útil ao agradável, né? Trabalhar naquilo que gosta. Eu realmente vi que eu não sabia nada. São muitos macetes, né? São muitas dicas que eles dão que fazem toda a diferença. Você sabe, né, usar a ferramenta adequada, que tipo de ferramenta. E a Parque Tu, ela oferece tudo isso aí pra gente, né? Não dá pra continuar do jeito que tava, né? Com martelo e talhadeira arrumando bicicleta. Olha, vou te falar, a escola Parque Tu, ela abre um leque, né? A nossa mente abre. Porque o pensamento antes da escola era um e agora mudou. Agora a perspectiva e tudo mais aumenta. Porque o conhecimento que a gente sai daqui, a gente sai pronto pra tudo, né? Preparado pra enfrentar o mundo aí fora. É um ramo novo, né? Começar tudo do zero. Só que estou bastante confiante. Confiante porque a gente tá preparado pra isso, né? E isso é muito importante. Uma coisa é a gente começar algo sem saber. E outra coisa é a gente começar em um ramo qualificado pra aquilo. E isso faz toda a diferença.